Agora é só tomar gente, esse chá é maravilhoso Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu cumprimento a todos na paz, seu Jesus A nossa receita de hoje, depois de tantas receitas que engordam Vou deixar um chá aqui que ajuda a emagrecer até 4 quilos no mês Vai depender aí do seu esforço, da sua alimentação, também para ajudar É o chá de gengibre, além de te ajudar a perder as calorias Ela é anti-inflamatória e ajuda a combater a gripe, a dor de garganta Porque ela é muito quente e tem muitos nutrientes, muito bom Você já tomou alguma vez? Se você já tomou, deixa aqui nos comentários para eu ficar sabendo Como que você fez e deu resultado? Desse jeito que eu estou fazendo, eu já fiz e já tomei e deu bastante resultado Eu sempre tomei antes do café, antes do almoço e antes da janta Se você for fazer um exercício, uma caminhada, você pode tomar um copo antes Eu vou deixar aqui, vamos fazer aqui a receita Espero que você, se você estiver querendo perder uns quilinhos aí, né? Faça esse chá que vai te ajudar bastante, tá bom? Espero que vocês gostem e fique até o final do vídeo Então pessoal, para nós fazer nosso chá de gengibre com limão Eu vou usar, vou fazer para meio litro só Aí eu vou colocar uma colher de gengibre ralado E o limão você coloca a gosto, né? Só que o limão você vai colocar na hora de tomar, não na hora que estiver fazendo Aí eu vou colocar ali água para ferver 250 ml de água Para colocar o gengibre ralado Uma colher para meio litro Se você for fazer um litro, aí você coloca duas colheres Aí você tem que consumir o chá durante o dia, né? O mais certo é você tomar antes do almoço Depois, antes do almoço, antes da janta e antes do café da manhã Vou colocar aqui minha água É... Meio litro Agora eu vou esperar essa água levantar fervura Jamais devemos jogar o gengibre aqui dentro para ferver junto com a água Tira todos os nutrientes dele e não fica bom É você esperar a água ferver Quando levantar a fervura, você joga o gengibre e desliga Então gente, já levantou a fervura Eu vou colocar aqui, ó Uma colher de gengibre ralada Dá um mexidinho aqui Eu não vou deixar o fogo ligado Eu vou desligar aqui E vou tampar Deixei ele no fogo ali tampado por uns 5 minutinhos Com o fogo desligado, gente Não deixa ligado Eu vou colocar agora na minha jarrinha Gente, olha a minha jarrinha Que linda que meu filho me deu De chá Vou colocar aqui Ele tem o coadorzinho ali, né? Eu vou jogar o gengibre aqui dentro Com a colher Pera aí, gente Prontinho, gente Tá vendo que o gengibre tá tudo na água quente ali Vou tampar aqui, né? Que ele fica tampado Você pode fazer Além de te ajudar Que mais calorias aí Vai te ajudar É bom pra gripe, resfriado, né? Doe de garganta Porque ele é anti-inflamatório Você pode perder até 4 quilos no mês Tomando esse chá Eu já tomei Eu recomendo Se você fizer Uma reeducação alimentar Fazer algum tipo de exercício Caminhada Academia Você vai conseguir Um resultado bem melhor Se você fizer Academia Caminhada Algum outro exercício Você pode estar tomando Um copo antes também Que vai te ajudar A queimar bastante caloria Eu já tomei E eu recomendo Que é muito bom O limão A gente vai colocar Na hora de eu tomar Eu estou terminando o almoço aqui E antes de eu tomar Eu vou colocar O limão Você coloca o tanto Que você querer Sempre coloca Na hora de tomar Se você colocar antes ali Vai sair todos os nutrientes deles E você já tiver feito Esse chá aí Tiver tomado Tiver dado resultado Deixa aqui nos comentários Para nós saber Tá bom gente? Então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês gostem Se você ficou até aqui No final do vídeo Deixa aquele joinha Aqui no comentário E até o próximo vídeo Deus abençoe a cada um de vocês